Pinóquio, você saiu bem! Já contei para vocês que sou amigo da Branca de Neve! Essa é nova pra mim! A rainha má é tão gentil! Fala-me, ofereceu água para beber quando foi ao castelo! E você bebeu? Não, porque eu tinha acabado de tomar o suco! Ah, essa foi por pouco! Suco cantador da Branca de Neve é tão preocupado! Eu, doce e meu coração, estava saudável! E você disse o quê? A verdade, falei que meu coração é de boneco! Ha, 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 ha! Que esperto! Eu vi a rainha má perguntando ao espelho quem era mais bela! Aí eu falei, rainha má! Com tanta coisa para se fazer no castelo, por que sem preocupar com isso? E ela disse o quê? Tenho razão! Vou começar de oferecer no seu lindo moço! E você comeu? Não, deixei para diverti-la com vocês! Sem essa! Tô fora! Ha, 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 ha! Eu também tô fora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.